Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e hoje voltamos com The Thinking City E antes de começar esse episódio, eu quero deixar um recadinho bem curto aqui, bem rápido Que eu achei interessante, por sinal, que foi uma crítica construtiva que um inscrito deu aqui pro canal, tá? Eu não vou falar mais nos diálogos do jogo, tá, galera? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que que tá acontecendo Vocês tão prestando atenção, velho, que esse jogo aqui, ele é muito complexo Então, não só eu, como vocês também, prestem bastante atenção em tudo Porque caso eu não descubra coisas, vocês ajudam eu a descobrir também, beleza? Então, vamos continuar a parada? Lembrando que quem foi inscrito fielzão já fortalece com o like logo no início do vídeo, hein? No episódio passado, galera, a gente descobriu coisas relacionadas a um novo personagem, a um novo suspeito, certo? Esse novo suspeito pode ser, né, na verdade, que ele esteja machucado Porque quando a gente foi ver a paradinha lá A visão, né, pra resolver o caso Ele, assim, parece que tinha tomado um tiro, mano, uma machadada, não sei Então, vamos visitar primeiro o Hospital Santa Maria, tá? Que pode ser que a gente encontre o cara lá Que é esse cara que a gente precisa conversar Vamos lá, então? Vamos marcar no mapa aqui, daí a gente vai lá Dá pra dar viagem rápida aqui ou não? Acho que é por aqui, dá pra dar viagem rápida Não? Vamos ver aqui, anotações diversas Como que eu dou viagem rápida, hein? Eu nunca marquei viagem rápida Vamos fazer o seguinte, ó Vamos marcar o hospital aqui Aí a gente vai lá ver o que que pega, beleza? Vamos lá Vocês não tão ouvindo, mano? Porque eu tô cortando o ult na hora que eu tô tossindo, velho Mas, ô, tá foda, mano Eu tô demorando um pouco pra assarar, velho Mas tamo lá, né? Firme e forte E aí, galerinha O que que vocês estão achando do jogo aí? Deixem nos comentários aqui embaixo, tá? E galera, é o seguinte Esse canal aqui, velho Vocês podem sentir a vontade, viu? Se precisar de comentar alguma coisa Alguma crítica O canal é de vocês, filho Não é só o meu, não Comenta aí, tá? Isso ajuda bastante A gente saber o que que é bom pro canal O que que pode melhorar no canal Isso depende de todos vocês, galera É... Lembrando que eu falei no começo do vídeo, né? Que o inscrito falou, né? Sobre evitar de... Caralho Ai, que droga Galera do céu Que bagulho louco O bagulho ali é doido, hein, velho Tá infestado de monstrengo Só espero que eles não sobem aqui, mano Olha ali, velho Caramba Vou ficar esperto aqui Que ele vai morrer agora mesmo Ah, isso aqui melhora a sanidade dele Em vez de ser a vida Vamos dar uma olhada aqui Nos itens que a gente tem, velho Nossa, eu não imaginava Que a gente ia Se deparar com o combate Logo na lata, não E a gente tá sem álcool, hein, galera A gente tem um álcool Preciso de outro, velho Tô com medo de morrer ali, hein Será que a gente consegue trocar com eles? Ó, matamos o cuspidor de tripo ali Odeio gastar munição, velho Mas... Tem que acertar, né, Luan? Como é que faz? Não adianta Vou errar esse tiro tudo Só falta Beleza, galera Mano, eu não imaginava Que a gente ia se deparar Com esse tanto de monstro aqui não, velho E eu tô sem vida, hein, galera Minha vida tá baixíssima Vamos ver se a gente consegue Sei lá, encontrar algum item Alguma coisa, né Sucata de metal Ai, que droga, mano Foi frustrante agora Será que tem algo relacionado A novas descobertas por aqui? Bom Vamos ao que interessa primeiro, né Vamos lá ver se a gente acha Eu acho que tem até o nome do... Do José Que a gente tem que encontrar lá Esmolf Os marinheiros atacaram Todos foram mortos Menos um É esse menos um que a gente tem que... Esse menos um que a gente tem que... Organizar a parada E ir atrás dele Hein, galera Igual eu tava falando pra vocês Teve um inscrito que falou, né Ah, Luan Evita de... De... Falar na hora das conversas Dos diálogos Eu acho legal, mano É verdade A gente tem que focar Na história Prestar bastante atenção Este jogo é muito complexo, galera De verdade, tá Muito complexo Eu, sinceramente Depois de... Algumas horas de jogatina Eu tô percebendo aqui Opa Eu tô percebendo aqui o seguinte É... É uma simulação De investigação Isso aqui, velho Porque vocês viram Tanto que é complexo, galera Na moral Vocês viram que a gente Foi na delegacia Teve que juntar Um monte de deduções Né Pra poder chegar Numa pista concreta Que caralho, mano Eu tô sem vida, tio O que faremos aqui, galera? Ai, que merda Vamos subir aqui Vamos ver se a gente Cria munição Pelo menos, né? Porque sem munição Essa porta aqui abre? Vamos dar uma olhada aqui Não, né? Porque sem munição, galera É complicado, velho Pois eu acho que a gente Dá uma passada Na casa dele Lá onde a gente pode Trocar de roupa E ver o que pode ser criado, né? Nossa, dá pra quebrar Criar bastante aqui, hein? Pistola Eu vou confiar A capacidade de vocês Depois eu tenho cartucho Ah, é Se bem que é Dois tipos de cartuchos Diferentes, né? Vamos lá Galerinha, vamos Vocês tá ligado que munição aqui É ouro, né, velho? Então vamos fazer isso Vale a pena Vamos procurar num Álcool Pegamos álcool Pegamos álcool Pula aí Vai Deixe eles de lá Vamos evitar Gastar munição Pelo menos Por enquanto E na área de lá A gente não foi, né? Ah, eu tô curioso, velho Acho que eu vou lá Talvez a gente consegue um Olha Maldito Tinha mais coisa aqui, ó Ah, é aquele Caramba, velho Isso Maldito Poda que ele gasta Muita munição, né, galera? E aqui Área de perigo, ó Cabeiroide ali Avisando Ai, que droga, galera Vamos tentar Nossa, galera Que bagulho louco Caramba Vou morrer, velho Vamos tentar sair daqui Pra gente ver se Se dá pra criar Pelo menos vida Nisso aqui, mano Né, não? Caramba, esse episódio Tá frenético, hein, galera Tá louco Tem um de sanidade aqui Munições A gente tá precisando De homens Deu pra dar uma Recuperada Significativa Ali, né, não? Ah, esse terreno Tá muito aberto, velho Tô falando Acho que Será que dá pra gente Entrar aqui Pegar esses itens E dar um fora Não vai ser tão fácil, né Que merda, hein Mas vamos lá Munição Vamos lá Tamo andando bem Aqui na parada Que primeiro socorros Nossa, que maravilha Caramba, mano Eu escapei ali De um jeito Mó profissa, velho Agachei bem na hora Desse bichão Vim em cima de mim Nossa, velho Quase que a gente morre ali Ah, que droga Por um momento Eu achei que a gente Ia bater as botas ali Tá louco Tá louco, jovem Nossa É muito difícil, velho Parece que esses Esses tiros Eles não Eles não faz muito efeito Né, mano Não faz um estrago, né No monstro Parece que essa casa Aqui abre, hein Será? Não abre Vamos tentar evitar De ficar distante Daquele ali, ó Porque ele tem ataque Ele joga aquelas Gosma vermelha Ali, velho Aqui nem adianta A gente ficar Porque Bom Por pouco, né Esta foi por pouco Vamos ver se a gente Tá perto De onde a gente Tem que chegar Não Falta um Um bocado Bom ainda Tomara a Deus Que nós não Encontra mais nada Ai Que merda, cara Pior que ali Tá o limite Do barco, né Galera Esse tem que Tá uma loucura Aí, mano Caiu na água Que delícia Aí, caiu na água também Caiu também Todo mundo caiu na água, velho Olha nós economizando bala Nessa Nessa miséria Cara, tô com medo, velho Vida Vida aqui tá escassa A gente não pode tomar muito dano, não Estão na água Mas eles voltou Será, né Vixe, galera Instruções aos necessitados Se você acha que não consegue suportar a fome A dor e as enfermidades desse mundo Aceite meu presente O comprimido azul que você tem na mão É a minha resposta às suas orações Tome E será alimentado Tome E a dor passará A próxima hora de sua vida será abençoada Basta um comprimido E você será feliz até o fim da sua vida Eu prometo Azulão Êêêê, azulão, hein Que que esse azulão faz, hein Ah, traz felicidade É, azulão, hein Maledeto Hum Esses caras é tudo danadinho O trem tá acabando aqui O mundo tá Desabando E os caras pensando no azulinho Beleza, vamos Ah, que maravilha, galera Vamos ver se a gente faz mais Ó, história Documentos Bilhete de Vanderberg Não, mas aqui Ah, tá Instruções aos necessitados Foi um documento novo que a gente pegou Deixa eu só Criar mais vida, né, velho Nossa, os kits de Primeiro O seu corpo tá cada vez mais escasso, mano Pelo menos a gente tá tendo acesso a algumas áreas aqui Que tá tendo Uns itens bons pra nós, né Tá doido E um monte de gente morta, velho Achei que eu tinha presenciado uma chacina no episódio passado Pelo que parece aqui o negócio, não sei se tá morto ou se tá embriagado Mas parece que tá morto Kit de Primeiro Socorros Maravilha, ó Será que a gente consegue ter alguma visão por aqui? Pois se tanto de gente morta aqui, velho É impossível, né Bom Anotações sobre as visões que assombram o curasteiro no teu recito de água Bom, aqui parece que não tem nada, né Vamos vazar Acho que eu não vou usar a vida agora, não Tá doido Eles caíram na água, velho Que delícia Vamos vazar, né Que senão agora mesmo Caramba, mano Não dá pra ter acesso ao barco, galera Sobe aí Maravilha Vamos vazar, mano Nossa, olha a minha vida Vamos ali, que tem um baú ali, parece Não dá, mano Não dá, mano Não dá pra descer aqui, velho Tem um baú ali que a gente pode pegar E minha vida tá baixa Tomar cuidado pra caramba aqui Já vamos usar aqui Porque já tá na Tá daquele jeito, jovens Local de interesse, ó Nova localidade Que por sinal Avisa que é perigo, né Tudo bem Vamos lá, né Vocês já perceberam, mano Que munição aqui É ouro mesmo É igual o Robert falou no começo Munição é ouro, velho Ai, que droga, mano Olha ali o Caramba, você é forte, hein Que isso, mano Você tá doido, filho Falou, mano Mano, tomara que tenha uma porta, velho Aqui de primeiro socorro Ele flutuando Esgozmento tudo aqui E nós tá como, velho Sem munição, né, filhão Pra variar Nossa, essa área aqui Tá muito infestada, galera Que droga Olha isso Caramba Tá, vamos ver se a gente tá no caminho correto aqui Tá Se a gente virar aqui E for pro outro lado A gente chega lá no No hospital E não vem se usar vida, né Arranca muita vida, velho Esses bichos maleditos Ixi, eu tô querendo entrar lá dentro do hospital Com o barquinho, né Beleza, vamos lá Ah, eu tô precisando muito de De munição Ah, o que que eu faço? O que que eu faço? Ah, o hospital ali O hospital Santa Maria Beleza, vamos dar uma passada lá Que a gente Ver se passou algum Suspeito por aqui, né Hold on, hold on Let Dr. Grant guess Uh, visitor Though you are a bit pale You don't have a headache, do you? Dor de cabeça? Não No complain, some good Well, you're the exception these days We're simply overflowing with patients Ferimentos recentes, algo que eu posso ajudar? Até mais It looks like hard work in these conditions You need a hand? Well, yes, actually But it may result in close contact with the wilds Is that gonna be a problem? I'm prepared to face men and beasts alike Come here Ah, I can see it in your eyes Well, I have taken it upon myself To study the wild beasts But need more data to confirm Two of my hypotheses One concerns the multi-handed creatures And the other The vomiting humanoids Umanoids que vomitam deve ser aqueles Que estavam jogando aquelas gosmas vermelhas na gente Que estavam arrancando pra caramba, né Criaturas de várias mãos Você disse umanoids que vomitam Um dos meus pacientes Um dos meus pacientes Viu-lhes em seus sonhos Antes da flood Eu não posso visitá-lo Mas ele deve saber algo Aqui é o seu adreço Você disse umanoids que vomitam Você disse umanoids que vomitam O paciente dele humano Se transformou nisso Vixe, que bagulho louco, velho Just checked in Cut up pretty bad I've got a trauma unit Full of patients like that, sir Okay, um This might ring a bell My guy has a deep axe wound in his shoulder Sir, I really don't have time For rifling through paperwork But you're welcome to take a look Get our archives If it means that much to you Why? Beleza, ó Casa do homem infectado A loja do antigo paciente Pesquisa de campo Beleza, aqui com certeza Ele vai dar liberdade Pra gente mexer nos arquivos Igual a gente teve no jornal local E na polícia também, tá? Na delegacia Cara, que da hora, mano Os caras infectados, velho Que da hora, mano Tá ficando interessante, hein, galera Muito da hora Cartuchos Eu quero é a escopeta, velho Ó, anotações diversas Assuntos Pacientes Vamos nos pacientes Período Foi após a inundação Departamento Cirurgia Distrito Foi no velho Bosque Ou não Ah, na verdade Departamento de cirurgia Tá, cirurgia não Sanatório É coisa de doido, né? Será que pode ser um funcionário também? Fornecedor Tá, vamos falar sobre O cruzamento da canção de Niner Vou fazer o seguinte A nota do pofeto Terrível Vamos ver, ó Eu estava entre muitos do povo Esmão Disfarçado com um dele Seu líder lia uma história Sobre um capitão Que participou de rituais pagãos Copulando com bruxas E bestas selvagens Oferecendo sacrifícios Ainda me lembro Dele Obed Então vamos ver, ó Pacientes Necrotério Coberta Não, hein, galera Cirurgia Nada relacionado a isso também Assunto Pacientes Ó, os pacientes Após a inundação Vamos desativar aqui Após a inundação Ó Então sobre assuntos Sobre pacientes Após a inundação Nesses distritos Aqui não tem Tá Então vamos pôr Funcionários Após a inundação Nesses distritos Oh, caramba Saiu, velho Funcionários Após a inundação Funcionários também Não tem ligação com isso, né Fornecedores Após a inundação Também não tem Departamento É Arquivo do hospital Não vai ter como a gente buscar Porque foi Tem que descobrir, velho Terapia Pode ser também, né Porque Pô doidão, né Nada, hein, galera Norte da baia do refúgio Sotorno no cruzamento Da Avenida Robert Com a Rua do Sussurro Nadinha a gente conseguiu, hein Bom Vamos dar uma olhada Clearwater Água limpa Cordite Pólvora Ah, beleza Não sei, mano O que que a gente faz, hein O povo de Esmolf Me assusta pra valer Nunca vi um lugar Com tanta gente doente Seus rostos me perseguem Mesmo em visões Eu tava na parte Tá, mano Pacientes Ó Ó Pacientes Após a inundação Sobre sanatório Não tem Cirurgia não tem Terapia também Não tem Então Então Vamos fazer o seguinte, ó Cancela aqui E depois Também não tem Ué, mano Não tem Também Funcionários Três critérios de busca Não encontramos nada, velho Bom, galera Vamos fazer o seguinte, ó A gente veio nesse hospital já E tem mais um outro Pra gente visitar Opa Não, esse aqui é o lugar Que a gente tinha vindo Tem mais um outro hospital Pra gente visitar Bora dar uma visitadinha Vamos ver aqui Onde que tá O outro é aqui, ó Sanatório Não, na verdade É o sanatório, né É, jovens O negócio tá brabo, hein Galera Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui, então Tá É, a gente tá fazendo Algumas pesquisas E a gente tá descobrindo É, na verdade Novos suspeitos Até que não Mas É Novos acontecimentos Tá Apesar da gente ter pesquisado Lá, né E não ter achado Nada Centro da encoberta Hum Legal Passagem bloqueada Que dá pra Beleza Uma coisa que Uma coisa que eu tô achando Estranho Velho É porque Que nenhum Nenhum dali Não deu certo, mano A gente não teve Evidência de nada Local de interesse Galera Então eu espero que vocês tenham gostado Tá É o seguinte A gente foi na delegacia Na delegacia Não, no hospital Deu uma olhadinha Não achou nada relacionado A gente pôs suspeitos Funcionários Fornecedores Um monte de coisa, mano Tá E não achou nada Mas mesmo assim No próximo episódio A gente vai dar uma pesquisada Mais aprofundada Sobre isso Sobre o que que tá acontecendo A gente começou a descobrir Novos locais Diferentes Por sinal Com muito bicho Tá Uma infestação Ensurdecedora Que tá fazendo a gente usar Praticamente todas as nossas vidas E munição Que a gente tem Que é o pouco Que a gente tem Na verdade A gente tá tendo que usar Enfim, galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece Do likezão Que ajuda demais No crescimento do canal Que vocês estão ligados Não esquece, galera E já se inscreve aí também Que aí vocês vão ficar antenados Todas as vezes Que eu trouxe vídeos novos Beleza? Então é isso, jovens Um grande abraço a todos Tudo de bom sempre Eu espero muito Que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau